Porra, velho, jogando uma olhada no cara, não faz morrer, nunca... Pera, 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 pera... Fraco da cara, fraco, velho... Vai pra isso aí, vai pra isso... Só que tá aí... Você não faz nada, só fica nessa torcadinha desse telefone aí... Levante pra fazer alguma coisa, não... Quando a mulher briga comigo, eu correr pra casa da outra Beijo outra boca, beijo outra boca Se ela descobre meu esconderijo, a bicha fica louca Eu vou pra casa da outra Chama, a pegada vem diferente Tome forró Quando a mulher briga comigo, eu correr pra casa da outra Beijo outra boca, beijo outra boca Se ela descobre meu esconderijo, a bicha fica louca Eu vou pra casa da outra Quando a mulher briga comigo, eu correr pra casa da outra Beijo outra boca, beijo outra boca Se ela descobre meu esconderijo, a bicha fica louca Eu vou pra casa da outra Hoje o que mamãe beijou não vai chorar Quem fez parto da outra boca, não vai sofrer Quando atenta o meu fogo apagar, outra sabe acender O meu coração tem lugar pra casa da outra Se ajeitar ainda cabe três É que meu sonho era ter uma mulher pra cada dia do mês O meu coração é consolidário, pode entrar vacorchando mais Porque na arte de coleção, na mulher, meu coração é eficaz Falta de amor e carinho Cachaça, uísque, cerveja e vinho Ô, sanfana, véia fuleira Cachaça, uísque, cerveja e vinho Cachaça, uísque, cerveja e vinho